A gente veio aqui num shopping, mano Eu to causando com esse negócio de cumbia Aqui no caso e no Poker O Poker tá até passando mal Tira Poker O cara tá fio Ele não deu no shopping Ai ai Eu vou tacar no cardão inteiro ou? Você tem as cara, mano? Eu tenho, dai Você vai cair em mim é um soco só Não vou tacar no C Vai Que cara doente, mano Ele tá colocando o corretor Inteiro Mano, esse negócio faz Demais, galera Caraca Então a gente vai, acho que pro hotel agora Vou pro hotel, se eles não forem Eu vou pôr Mano, se for os caras Dão fome do Poker ali atrás Vou desligar a câmera que acho que vai dar ruim Então daqui a pouco a gente volta Bom, galera A gente já chegou aqui no hotel, estamos todo mundo morto A gente tem que ir lá no shopping agora Gravar as coisas do Resende Desafios do Resende Mano, eu cheguei aqui no quarto do Casio Olha isso, velho Você cagou aqui Casio Casio faz cocô na cama Não dá Não dá? Tá bom Joga no chão, talvez você quebra Joga no chão, talvez você quebra Não quebra? Não A gente deve sair feito de argila Uma coisa assim Normalmente Ô, eu tô gravando, Pingo E você fez cocô Agora a gente vai gravar uma tag Já rapidinho com isso daqui É isso aí Agora a gente vai gravar isso daqui Vamos lá no shopping Passar vergonha, né Casio? Meu Deus Já tava passando vergonha, né? Quem? Sem estar no shopping Galera, e o Casio? Que ficou puto comigo Fiquei puto, mano Ficou puto com a gente lá no... Por que Casio? Quase chamou a polícia, mano Ficou do dedo ali Que que aconteceu, Casio? Mano, o... Compraram um peido líquido E puseram-se a brincar lá nas lojas A deitar tudo nas lojas todas Ai, eu queria chamar a segurança E o Casio ficou bravo Então vamos gravar esse negócio Daqui a pouco a gente volta Até já Bom, galera Já estamos aqui no hotel Já gravamos uma tagzinha O Casio tá puto Porque a gente ainda não foi pro shopping Que a gente tá dando uma enroladinha aqui no hotel Ele tá falando que vai fechar o shopping Seis horas da tarde Ai, eu... Falar nada Agora a gente vai gravar uma tagzinha pro Casio rapidinho E os... Não sei o que a gente tá fazendo A gente tá fazendo baianismo ali O que que você tá fazendo aí, baianismo? E o Casio tá cagando Casio cagão Casio cagão Imagina o Casio cagando, velho que... Cê não viu essa cena ou é isso? Não, não é Mas cê não é na barata dele Agora é o lugar picadão Ai, grossa Mas cê vai ter que limpar a bunda dele um dia Espera Bota assim na boca Ah, não Aí o esticlete é bom Ai, olha Bota na língua E deixa, não engole Deixa assim, ó Ui Vai sair de boca pra apocar dentro da boca Acabou Acabou? Acabou? Bebe o Casio aí O Casio vai cheio de... Começa a estralar É É esse aqui, ó Sabe esse aqui bem muito, parece Então... Pega o chocolate que estrala Não estrala, gente Provou, não foi? É... Foi dele mesmo Não estrala? Ó, propaganda falsa lá, hein Deixa eu ver Não estrala? Dá um pedacinho Ei, laricão Segura aqui Pô aqui, laricão Espera, ó Não estrala, não acontece nada É só um chocolate Não estou fazendo nada Não Existe